Oi, meninas! No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer esse lacinho facinho, basiquinho. Então, vamos lá para os materiais e o passo a passo. Você vai cortar dois pedaços de 20 centímetros e meio, fita número 9, um pedaço de 19 centímetros, tá? Então, vocês vão fazer dois círculos, eu vou fazer aqui mais um. Porque a mesma coisa que eu fizer aqui, vocês vão fazer nesses dois aqui, por isso que eu adiantei, porque é um lacinho básico, tá? Passa um pouquinho de cola na ponta e une aqui as pontas. Pronto. Vou reservar esse aqui. Vou pegar os dois de 20 e meio, de 20 e meio, e vou colocar, ó, tem dois círculos aqui, vou colocar um dentro do outro. Isso aqui é um laço básico, já tem muito vídeo dele, né? Só que eu não vou deixar ele assim, ó, tá? Ou, assim, eu quero ele um por cima do outro, ó, uma ponta por cima da outra, pra ele ficar assim, juntinho, bem juntinho mesmo. Porque pra quando você alinhavar, porque sempre quando a gente alinhava esses laços que ficam assim, um dentro do outro, quando a gente alinhava, né, ele abre um pouco aqui. Então, como ele não é pra ficar muito aberto, aí você tem que deixar a pontinha uma dentro da outra, tá? Vai ficar assim, ó. Pronto. Aí, aqui você vai pegar e vai alinhavar aqui no meio. Eu vou fazer seis vezes. Ó, porque aí ele fica, aí você arruma aqui direitinho. E ele não fica muito aberto, porque essa não é a intenção desse modelo, tá? Ficar muito aberto. Pronto. Aí, vai ficar assim, tá bom? Vou reservar aqui. E agora é só alinhavar esse aqui também. Marca aqui no meio. Tá? Vou marcar aqui também. E vou unir aqui. Tá? Se você além, quiser confirmar, você pode fazer isso e coloca a agulha aqui. Vai ficar bem no meio. Eu vou alinhavar aqui seis vezes, tá? O alinhavo tem que tá retinho, os espaços parecidos. Pra que o laço não fique torto. Não aperta muito, mas também não deixa muito folgado, tá? Vai ficar assim. Pronto. Tá? Agora... Pera aí, deixa eu... Afastar mais um pouquinho. Pro meio. Pronto. Agora, é só colar aqui, ó. Tá? No meio. E vai ficar assim. Vou passar uma colinha aqui. E vou colar aqui no meio. Pronto. 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 Você vai pegar um pedacinho de fita. Pode ser a fita número dois, que vocês usam pra fazer o acabamento de vocês. Eu nunca tenho a número dois. Tá? E vocês fazem o acabamento. Deixa eu cortar aqui. Pronto. Vocês fazem o acabamento. E aplica esse lacinho, ó. Mas, ó, meninas, fica assim. Tá? E aqui, ele fica lindo, ó. Ele fica lindo na xuxinha, tá? Muita gente pergunta, ah, faz laço na xuxinha. Gente, muitos, muitos vídeos, laços que vocês veem no YouTube, pode ser aplicado na xuxinha. Tá? Sei que a maioria de nós, artesãs, não colocamos na xuxinha, mas a maioria vocês podem colocar na xuxinha, tá? Sem problema. Aí, aqui, você pode colocar na xuxinha, pode colocar no bico de pato, né? Pode colocar na faixinha, fica lindo, no elástico de viés, tá bom? Ó, aí, ele vai ficar assim, ó. Então, meninas, esse foi o vídeo de hoje. Fácil, rápido, barato pra fazer. Adoro esses laços que são super fofinhos e baratinhos, porque aí dá pra vender bastante, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês.